Música Todo mundo, vamos lá! Quem não tem colírio usa óculos escuros 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 Minha mãe já me dizia que a chuva não ia me ir Que não tem colinho, usa óculos escuros Sempre aquela mesma história que a galinha ia Que não tem colinho, usa óculos escuros Que não tem colinho, usa óculos escuros Que não tem papel, arregado pelo mundo Que não tem presente, se conforma com o futuro Que não tem colinho, usa óculos escuros Minha mãe já me dizia que a chuva não ia me amolecer Que não tem colinho, usa óculos escuros Que não tem colinho, usa óculos escuros Minha mãe já me dizia menino da nossa cabeça Que não tem colinho, usa óculos escuros Com dois galos a galinha não pode botar pra lenhar Quem não tem colírio, não dá óculos escuros Quem não tem colírio, dá óculos escuros Quem não tem papel, dá o recado pelo mundo Quem não tem presente, dá o recado pelo muro Nossa servite que ela tá solta por aí Não tem debate, numa duração, é uma luz, óculos escuros Não tem tweets a mer円 fica Ow, 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 ow Eu lull... Eu criticize... Eu visions, euargentam... Eu sales, eu said, Eu voio, eu mor 그러jo, eu danza Mas quem não tem colinho usa óculos escuros Quem não tem papel, não recado pelo mundo Quem não tem presente se conforma com o furo Quem não tem colinho usa óculos escuros A moçada, a moçada Quem não tem colinho usa óculos escuros Eu vou até tirar o meu por obsequio Quem não tem colinho usa óculos escuros Quem não tem colinho usa óculos escuros Escuro, 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 escuro Mas quem não tem colinho usa óculos escuros O senhor é rei blanco Quem não tem colinho usa óculos escuros Quem não tem papel, não recado pelo muro Quem não tem colinho usa óculos escuros Quem não tem colinho usa óculos escuros Quem não tem colinho usa óculos escuros Mas quem não tem colinho usa óculos escuros Oh, meu Deus!